Por favor do cacetinho Coloca o cacetinho pra dentro da boca, velho Isso aí, cara Como um bom gaúcho, você apoia esse na xica? Eu apoio Como é que tu é magro, Retalha? Tu come só besteira, velho Eu não como só besteira, velho Ah não, McDonalds e pizza aí Mas eu como McDonalds uma vez na semana Tipo, e olhe lá Não, eu to dizendo, mas por exemplo, de noite Queijo, presunto, esse sanduíche aí Não é muito saudável Porra, é melhor do que comer McDonalds, velho Ah, com certeza Mas é super leve, velho Eu como dois Eu faço dois sanduíches sempre, velho Não consigo comer só um Ó, o cara tá aqui ó, a gente faz a grana tabelada Tu conheceu o Edu, o Edu que o Hugo Sim, magrelo Uau, meu, aquele cara, sério, velho Eu nunca vi alguém... Meu irmão, ele é muito magrelo, mas ele come demais, cara Ele come tipo, no nível do joinha, que tem dois metros e agosto Chip, eu comi mais estirra que o Burgão no Habibs Ah, mas aí O problema é teu, né, cara No outro dia tu te fudeu Não, velho Ah, que lá dá muita azia, né Que lá esfirra é uma merda Claro que não, velho Ai, que granada A única que... a única esfirra que é segura de comer é a de queijo Então, eu só como a de queijo e a de carne E olha lá, a de carne eu quase não como, velho A de carne ela... a cebola deles é estranha É, as vezes eu também sinto que a de carne dá um pouco de azia, cara A de queijo eu acho muito de boa É, a de queijo é segura Depende da pizza, o sangue Normalmente eu peço numa de 20 pila, cara A pizza grande Tem algumas de 50, cara Tipo 1900 Quer receber um toque especial que chama pelo seu nome? O Jack tá aqui falando Não sou dono do Bob's, mas eu queria Porque ia comer de graça lá o tempo todo Ia ser mais gordo que o Burgão Muito bom, começar o João Te ligam João, atende Eu sei fazer arroz sim E fritar bife também, né? Fritar bife é isso Feijão já... não Fazer macarrão também Esquentar molho pronto Cara, tem um feijão que eu tô comprando pronto que é muito bom, velho Ele é... vem numa caixinha assim Ah, é muito bom, cara Vale a pena Outra coisa de eu não comer comida à noite, pessoal É que eu nunca tive o hábito aqui em casa Nunca... foi comum Ai, tô sem munição Ah! Caralho, deita Tomaram tipo café assim de noite É Tipo café da tarde que a maioria das pessoas faz... fazem É... a minha janta Nossa, é meio normal assim Pô, tem muita gente que só toma café de noite Eu tipo... ah, vamo comer arroz e feijão à noite, velho Tipo... não, agora tipo Ah, vamo jantar um japonês de noite Porra, fácil Eita Ou o Ney agora Caralho, eu tô fazendo o... O desafio barra zero do Burgão Puta, só porque eu falei isso eu vou morrer, velho Sério Dezenove barra zero, brother Não sei se deixa eu pegar essa arma aqui, velho Ai, 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 ai Avança com cautela, retalha Cautela Já veio... Já veio o cara tá de shot aqui, beleza Joga granadinha lá nele Ele domina granadinha Ele domina a granadinha de buenas Ai, 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 ai Porra Pula, pula fora, pula, fora Vaza, vaza 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 Mais um Sai que é meu Não trava Porra Caralho Ih, tem um que fez a voltinha aqui no pessoal, velho Malandro foi o gato ali Já nasceu com o bigode Com licença Vamos, eu sei que tem aqui Ih, tem um flare ali pra atrapalhar mais ainda a visão Deixa ele subir Não Boa, retalha Boa, retalha Continua assim, barra zero Caralho, agora meu hitmark tá pegando, porra Porra, agora sim, caralho Retalha nessa porra Faz uma passagem marota aqui Isso, boa garota Vai dar de cara com aqui, hein Já bota a mira Ó, já corta pra cá Fatiou, passou Boa, zero meia Aqui na frente, boa, zero meia Ai, tem dois aqui Não, não Vinte e sete barra zero Não Revive Revive Ó, devia ter colocado o comercial agora no meio, pessoal Nossa Ah Porra Porra